Olá, cursista! Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um módulo de estudos. Meu nome é Mariane, sou graduada em Sistema de Informação e pós-graduada em Rede de Computadores. Estaremos juntos neste período para estudar a disciplina de banco de dados. É muito importante para o seu melhor aproveitamento na disciplina que você leia os capítulos indicados do nosso livro didático, participe dos fóruns de discussão, tire suas dúvidas, realize as atividades práticas e, é claro, esteja atento a todas as nossas aulas. Com todas essas orientações passadas, vamos começar nossa primeira aula. O cronograma da nossa disciplina está organizado da seguinte maneira. Na aula de hoje, vamos estudar os conceitos de modelagem de dados e normalização. Na segunda semana, estudaremos o diagrama de entidade de relacionamento e conceitos relacionados à estrutura física de um banco de dados. Na terceira semana, o conteúdo estará voltado à linguagem de consulta de banco de dados, que é a linguagem SQL e todos os seus comandos relacionados. E no nosso último encontro, estudaremos restrições, visões, segurança e integridade nos bancos de dados. Então, este é o conteúdo que veremos em todo o nosso curso nessa disciplina. Não se preocupe se todos esses conceitos são novos para você, tá bom? Porque ao longo das semanas, eles serão clareados e você verá como eles são bem ligados um ao outro, tornando tudo bem mais simples. Se você já quiser ir lendo sobre eles, já pesquisando, vai ajudar bastante na hora de conhecê-los. Vamos começar, então, agora, entrando no conteúdo. Primeiramente, eu quero que vocês tragam em mente que o dado é a origem da informação. E o que quer dizer isso? Quando vamos, por exemplo, desenvolver um sistema de cadastro de produtos, por exemplo, nós vamos armazenar dados, como o nome do produto, a descrição, o preço, entre outras informações. Esses dados combinados trazem a informação completa de um determinado produto. Independente do que formos fazer com essas informações, independente de como vamos tratá-las, elas precisam estar armazenadas em um banco de dados dessa maneira como são. Aí é que entramos nesse segundo tópico. O dado é a infraestrutura do sistema. Isso porque não importa se o sistema que vamos desenvolver para tratar esses dados, essas informações, é desenvolvida em linguagem PHP ou se é desenvolvida em linguagem Java ou qualquer outro. Nós podemos, inclusive, mudar a nossa aplicação de dados para uma outra linguagem. O fato é que os dados devem ser armazenados como são e não podem ser perdidos. Então, se eu armazenei o dado de um produto, ele tem que estar lá com todas as informações relativas a ele. É por isso que as informações do nosso sistema são o que o tornam útil. Todo mundo desenvolve um sistema para lidar com informação, para armazenar informação e para devolvê-la ao usuário. Assim, a maneira como são armazenadas é importante e elas são armazenadas em bancos de dados. Vamos entender, então, por que o terceiro tópico, modelar dados, é abstrair o mundo real. Quando nós falamos, por exemplo, de uma escola, nós temos várias informações a serem armazenadas. Exemplo, dados dos alunos, dos professores, cursos, das disciplinas, das notas, entre outras. Cada um desses elementos possui dados próprios, são entidades próprias e essas entidades se relacionam com as outras. O professor ministra aulas para o aluno. O aluno se matricula em uma disciplina. Um curso possui algumas disciplinas, etc. O modelo de dados é uma forma de abstração do mundo real. É um recorte, onde criamos um mini-mundo que se deseja representar dentro de um banco de dados. Assim, já estamos um pouco mais aptos a responder essa pergunta. O que é um banco de dados? Nós vamos ver, então, algumas definições. Então, primeiramente, o banco de dados é muito mais que um simples banco com vários dados, como mostra aqui essa figura. Não é simplesmente um banco com vários dados. Um banco de dados é uma coleção de dados armazenados. É uma ferramenta para a coleta e a organização de informações. Veja que é coleta e organização. E também é uma entidade na qual é possível armazenar dados de maneira estruturada. E como nós já falamos, são dados do nosso mundo real. São dados de informações que lidamos no nosso dia a dia. Por isso que é importante aprender a modelar dados para representá-las no banco de dados da maneira correta. Então, nós vamos aprender o que é modelagem de dados. Como levar os dados do mundo real para os dados do banco de dados. Então, vejamos. Os dados são informações referentes ao mundo real. E o modelo de dados é a forma de abstração do mundo real. O modelo, ele vai expressar para o sistema a ser elaborado, um entendimento de quais dados devem ser armazenados. Qual é a relação de dependência que existe entre eles. E qual é o significado semântico desses dados e de suas relações. Observe que sempre falamos de dados e falamos de relações. Então, sempre um dado vai se relacionar com outro. Então, o dado de um produto vai se relacionar com dados de fornecedores, com dados de clientes, entre outros. Quando temos um conjunto de informações a serem armazenadas em um banco de dados, nós precisamos planejar como isso é feito. Imagine uma biblioteca como um grande banco de dados. Só que, é claro, é um banco de dados físico. Essa biblioteca, ela precisa ter uma forma organizada de armazenar informações, de forma que nós possamos encontrar um livro com facilidade depois. Então, se eu guardo um livro na biblioteca, eu preciso ter uma forma estruturada de resgatar esse livro mais tarde. Pois bem, quando nós organizamos os dados, nós queremos armazenar, criando um modelo lógico. E esse modelo expressa ao sistema a ser elaborado o entendimento de quais dados deverão ser armazenados, qual a sua relação de dependência. Aí você pode se perguntar, mas como se faz isso? Bom, para isso nós temos uma boa forma de fazer, que é através do modelo ou diagrama entidade-relacionamento. O MER, ou modelo entidade-relacionamento, é uma das formas de abordagem semântica mais conhecida e provavelmente mais utilizada atualmente. Em um contexto, por exemplo, de um banco, nós percebemos que existe uma entidade cliente. No banco nós temos clientes, certo? Sobre o cliente, nós armazenamos informações como nome, rua, cidade, entre outras informações pessoais. E nós temos no banco também contas, certo? E sobre a conta, informações sobre a conta, nós armazenamos dados como número da conta e o saldo contido nela. Mas agora pense o seguinte, qual que é o relacionamento entre cliente e conta? Bom, já temos aqui uma breve modelagem de dados, porque um cliente possui uma conta corrente e uma conta corrente pertence a um cliente. Então nós temos um relacionamento, cliente possui conta e a conta pertence a um cliente. Aqui já é um exemplo de um diagrama entidade-relacionamento. Então nós temos uma entidade com informações armazenadas relacionadas a ela, outra entidade, e essas entidades se relacionam. Então quando eu armazenar informações sobre a conta ou sobre o cliente, eu terei lá depois relações entre elas, ok? Começaram a entender então o que é uma entidade e um relacionamento dentro de um banco de dados? Nós vamos agora falar de algumas definições que irão te ajudar ainda mais a entender esses conceitos. Uma entidade é então qualquer objeto distinguível que possa ser representado em um banco de dados. Uma entidade é algo representável, algo que precisamos armazenar informações sobre ela. Alguns exemplos podemos citar, além daquele do slide anterior, cliente e conta, nós também podemos falar sobre aluno, curso, escola, todos são entidades. Também temos departamentos, né? Entre outras informações. Isso vai depender, é claro, do mini mundo que estamos modelando. Se estamos falando de uma escola, as entidades serão aluno, curso, professor, departamentos, entre outros. Para cada entidade dessas, nós vamos armazenar dados, ok? Então sobre aluno nós vamos colocar lá nome, sobrenome, endereço, matrícula, outras e outras informações. Esses dados referentes a entidades nós chamamos de atributos. O atributo são propriedades particulares de uma entidade que a distinguem e descrevem. Então como exemplo em relação a entidade aluno, nós temos aqui nome e matrícula, ok? E o que é o relacionamento? O relacionamento é a representação da forma como as entidades se relacionam umas com as outras. Como exemplo, o aluno se matricula na escola. Então esse é o relacionamento entre a entidade aluno e a entidade escola. Outro exemplo já citado é o cliente, né? A entidade cliente possui uma conta, que é uma outra entidade. Para clarear, vejamos como ficaria a modelagem das entidades aluno e curso. Aqui nós temos então a entidade aluno, com os atributos matrícula, eu vou colocar somate, tá? E o atributo curso. E nós temos também a outra entidade curso, com os atributos nome do curso, certo? E a descrição desse curso. Descrição. Então, um aluno, que é uma entidade, se matricula em um curso. E um curso, que é uma outra entidade, recebe alunos matriculados nele, ok? Então esse é um breve exemplo também de relacionamentos entre duas entidades. Basicamente, pessoal, a organização desses dados no banco é feita através de tabelas. Por exemplo, uma entidade funcionário possui uma tabela lá no banco de dados que também pode ser chamada de funcionário. Nessa tabela, nós vamos descrever os atributos que serão armazenados sobre o funcionário. Como exemplo, o nome e o cargo que ele ocupa. A medida que os funcionários vão sendo cadastrados, essa tabela vai recebendo dados. Os atributos, eles são as colunas da nossa tabela. E cada linha da tabela é o dado de um funcionário específico cadastrado. Vamos ver exemplos. Então aqui está o exemplo citado. A nossa entidade funcionário com seus devidos atributos, que são, como exemplo, nome, sobrenome e função. E aqui a definição de que tipo de dado é esse atributo. Pode ser do tipo texto, aqui também texto, aqui também texto. Se tivesse uma matrícula, poderia ser, por exemplo, do tipo numérico. Aqui embaixo, nós temos a tabela de funcionários já preenchida com alguns deles. Então aqui temos os atributos, nome, sobrenome e cargo. E aqui em cada linha dessa tabela, nós temos um registro diferente. Então, por exemplo, aqui nessa primeira linha, nós temos o registro do funcionário João da Silva, que é o gerente. E na segunda, Pedro Pereira, o funcionário, o seu cargo é diretor. Cada uma dessas linhas representa uma informação de um funcionário diferente. Nós chamamos as linhas de uma tabela já preenchida, nós chamamos ela de tupla. Então guarde esse nome. Uma tabela, uma linha, desculpa, uma linha de uma tabela já preenchida, nós chamamos de tupla, ok? Então quando nós temos o dado referente a um funcionário, ou algum dado de alguma tabela, nós chamamos ela de tupla. Guarde esse nome, ok? Bom, o termo entidade, ele está relacionado a uma linha ou ocorrência em uma tabela do banco de dados. Enquanto que o termo conjunto de entidades estaria relacionado à tabela propriamente dita. Então quando falamos da entidade funcionário, nós não falamos do funcionário por si só. Nós falamos de vários funcionários que terão seus dados armazenados no banco, como João e Pedro, que são exemplos da entidade funcionário. Na prática, nenhum autor vai fazer a distinção entre esses termos. Então nós usamos o termo entidade simplesmente como sinônimo de tabela. Então, uma entidade pode ser um objeto com existência física. Como exemplo, uma entidade concreta. Um empregado, um aluno, um carro. Ou também uma entidade conceitual ou abstrata. É uma entidade que não existe fisicamente, mas ela existe no nosso conceito do mini-mundo que estamos modelando. Como exemplo, uma empresa ou uma matrícula. Relacionamento entre duas ou mais entidades. Então, uma empresa, ela pode até não existir fisicamente, mas ela é uma entidade, ela tem informações relacionadas a ela. Então a entidade é sempre um tipo de objeto que pode ser distinguível no banco de dados. Que nós armazenamos informações relativas a ela. E ela possui informações que apenas a identificam. Ok? E os atributos? Vamos falar agora dos atributos, que são as informações relacionadas às entidades. Os atributos, eles podem ser divididos em alguns tipos. Ele pode ser, por exemplo, do tipo atômico ou simples. Atributos, que são aqueles atributos indivisíveis. Quando não fizer sentido semântico, dividir ele em subpartes. Exemplo, a altura ou o peso de uma pessoa. Tá? Então isso é um atributo atômico. Um atributo composto, é aquele, já é aquele que pode ser dividido em subpartes. Ele pode ser armazenado em mais de um atributo. Por exemplo, um endereço de uma pessoa. Ele pode ser dividido em CEP, em bairro, em cidade. Entre outras informações, em vários atributos separadamente. Um atributo multivalorado, é aquele que possui simultaneamente mais de um valor para a mesma ocorrência da entidade. Por exemplo, a cor de um carro. Ela pode ser parte branca e parte preta. Então nós temos o atributo cor, mas ele pode possuir mais de um valor. Então ele é multivalorado. Ok? O atributo derivado, é aquele que pode ser calculado dinamicamente, sem que haja necessidade de manter esse dado armazenado no banco de dados. Por exemplo, em uma entidade com os itens de uma nota fiscal, a partir do preço unitário e a quantidade vendida, o valor total do item pode ser facilmente calculado com a multiplicação desses termos. E nós não precisamos armazenar o item total. Nós armazenamos a quantidade vendida e a quantidade por item. E aí quando a gente multiplica, a gente tem o resultado. Então é um atributo derivado de uma operação entre dois atributos. Ok? Então esse é o atributo derivado. É importante lembrar que a definição do tipo do atributo, ela é indispensável na modelagem de dados. Uma definição incorreta pode gerar inconsistência e redundância nos dados. É bom ressaltar também que alguns atributos, eles podem ter mais de uma característica. Como exemplo, o atributo CPF de uma pessoa. Ele é simples ou atômico, ou seja, não é divisível. Mas ele também é um atributo obrigatório. É aquele que é exigido, não pode ser dispensado na hora da inserção de informações. Então vamos continuar vendo os tipos de atributos. Então nós temos também o atributo obrigatório, já citado, que é aquele que não pode ser possível incluir uma linha na tabela sem que haja alguma informação ou atributos nessa tabela. Então, por exemplo, tem a tabela lá de funcionário em que um dos atributos é o CPF e ele é obrigatório. Se eu não inserir essa informação, ele não vai aceitar a inserção da informação do funcionário no banco de dados. Então é um atributo obrigatório. Além dele ser atômico, ele não é divisível, ele também é obrigatório. Precisa ser inserido para que a informação também seja inserida. Existem também os dados não obrigatórios, que são aqueles que, ao inserir uma linha na tabela, ele possa ser feito independente da obrigação de informar dados aos atributos que aceitam valores nulos. Então, por exemplo, nós temos lá o nome do funcionário, mas também temos lá apelido. Um exemplo. O apelido não é um atributo obrigatório. Então, se ele deixar o campo apelido em branco, ele vai, mesmo assim, conseguir informar seus dados. Enquanto que o CPF e o nome, por exemplo, são atributos obrigatórios. Esse aqui, então, é um atributo que pode ser nulo. Pode ficar vazio. Ok? Então, esse é o atributo não obrigatório. O atributo complexo, ele é visto quando juntamos os conceitos de atributos compostos e multivalorados. E, por fim, nós temos o atributo delimitado, que é quando existir definição no banco de dados de uma regra de domínio que delimite os valores válidos possíveis a serem armazenados. Ou seja, o atributo só pode receber certo tipo de valor, que é o caso, por exemplo, de quando nós temos lá a cidade. E aí, nós já temos no banco uma lista de cidades a serem inseridas. Então, a gente clica lá, por exemplo, no checkbox, no nosso formulário, e nós já temos as cidades lá determinadas. Então, ele é delimitado. Ele só pode receber aqueles valores que estão ali naquele campo. Já viram isso? Quando vocês vão preencher algum formulário. Então, esse é delimitado. Eu não posso escrever qualquer coisa. Apenas uma daquelas cidades que estão ali naquele checkbox ali. Então, agora nós vamos falar de relacionamentos. O que são relacionamentos? É o que uma entidade tem com a outra. Qual é o contato? Qual é a relação? Esse é o relacionamento. Além disso, os relacionamentos, eles expressam certas restrições existentes no mini mundo que estamos modelando. e elas delimitam como uma ou outra ocorrência de uma entidade se relaciona. Este conceito é denominado cardinalidade de relacionamento. Vamos entender, então, o que é a cardinalidade. Então, agora nós vamos falar sobre os relacionamentos. Já vimos que eles representam a relação entre duas entidades. E, além disso, eles expressam certas restrições existentes no mini mundo a ser modelado, que delimitam como uma ou mais ocorrências de uma entidade se relaciona com uma ou mais ocorrências em outra entidade, como um atributo se relaciona com um atributo de outra entidade. Esse conceito é denominado cardinalidade do relacionamento. Então, vamos entender um pouco mais sobre cardinalidade de relacionamento. Nós temos aqui, então, a representação de duas tabelas. Então, entenda a T1 como a tabela 1 e a T2 como tabela 2. Lembrando que entidade e tabela acabam sendo a mesma coisa, ok? Cada uma tem seus respectivos atributos. Aqui é L1, L2, L3, L4 e aqui também seus respectivos atributos na outra tabela. Um exemplo de relacionamento existente é, por exemplo, o de um gerente e um departamento, tá bom? Um gerente só pode comandar um departamento e um departamento só pode ser comandado por um gerente. Esse é o exemplo de um relacionamento um para um. Então, nós temos uma ocorrência na tabela que só se relaciona com uma ocorrência na outra tabela. Então, só há relacionamento um para um. De um atributo para outro atributo dentro da tabela. Outro tipo de relacionamento é o 1 para muitos. O que significa o relacionamento 1 para muitos? Uma linha na tabela T1 está associada com mais de uma linha na tabela T2. Então, nós temos relacionamento 1 para muitos. Então, nós temos uma linha aqui relacionando com mais de uma linha aqui na outra tabela. Enquanto que no relacionamento 1 para 1, nós temos apenas um atributo relacionando com outro atributo. Um exemplo de relacionamento 1 para muitos é o relacionamento entre aluno e curso. Então, se nós temos um curso, uma tabela curso e uma tabela aluno, vocês concordam que o curso é um curso. Mas nesse curso, nós podemos ter vários alunos matriculados. Então, o relacionamento é 1 para muitos. Agora, vamos falar do relacionamento muitos para muitos. O que acontece com o relacionamento muitos para muitos? Então, uma ocorrência na tabela T1 pode se relacionar com mais de uma ocorrência na tabela T2 e outra tabela aqui pode se relacionar também. Outra linha aqui também pode se relacionar. Então, nós temos muitos atributos se relacionando com muitos atributos. Qual que é o exemplo disso? Por isso, fornecedor e produto. Um exemplo de muitos para muitos. Então, nós temos lá na nossa empresa mais de um fornecedor, ok? E nós também temos mais de um produto. Um fornecedor pode fornecer mais de um produto. E um produto pode ser fornecido por mais de um fornecedor. Então, é um relacionamento muitos para muitos. Não se preocupe se ainda está meio abstrato aí para você, mas a gente vai clareando esses conceitos pouco a pouco, ok? Então, relacionamento 1 para 1, apenas uma ocorrência nas duas tabelas. Uma tabela, uma linha se relacionando com uma outra linha. No relacionamento 1 para muitos, uma linha com muitas outras linhas. E no muitos para muitos, muitas linhas com muitas outras linhas, ok? Entendido então os conceitos das cardinalidades dos relacionamentos, então agora vamos falar mais um pouco sobre os atributos. Uma importante tarefa da modelagem é determinar, dentre aqueles atributos de uma tabela, quais são aqueles que, de uma forma individual ou agrupada, eles são capazes de identificar uma única ocorrência na entidade. Exemplo, podem existir centenas de joãos em um banco de dados. Portanto, o atributo nome, ele não é o mais adequado para identificar um desses joãos. Agora, o atributo CPF. Por exemplo, sabemos que o CPF é um número único para cada pessoa. Assim, esse atributo, ele pode identificar de forma única a entidade. Nós chamamos, então, esse tipo de atributo de atributos chaves. Vamos ver, então, exemplos. Então, pessoal, vamos falar dos atributos chave. O que são atributos chave? Já falamos que são aqueles que são capazes de identificar uma única ocorrência na entidade. Nós temos mais de um tipo de atributo. Nós temos atributos que podem ser uma chave candidata, uma chave primária ou uma chave estrangeira. Vejamos que cada um deles. O que é a chave candidata? A chave candidata é todo atributo que possa ser cogitado como um atributo chave. Exemplo, o atributo CPF, ele é um atributo candidato. Porém, uma pessoa, ela também pode ser identificada pelo seu número de matrícula. Então, nós temos lá o atributo CPF. Ele é único para cada pessoa. Então, se eu quiser identificar uma pessoa no banco de dados, eu posso puxar ela pelo número de CPF. Mas também, ela pode ter uma matrícula lá. No caso de aluno na escola, ele tem um número de matrícula. E a matrícula, ela é única para cada aluno. Então, eu também posso identificar o aluno pelo número de matrícula. Portanto, os atributos CPF e matrícula são chaves candidatas. Ou seja, candidatas a serem os atributos chave. Então, CPF ou matrícula pode ser uma chave primária, pode ser o atributo chave. A chave primária, por sua vez, é o atributo escolhido. Então, entre CPF e matrícula, qual é o mais adequado no nosso contexto do banco de dados? Qual é o mais adequado para identificar o nosso aluno no nosso banco de dados? Ah, nós vamos escolher identificá-lo pela matrícula. Então, a matrícula é a escolhida. A matrícula, então, passa a ser a nossa chave primária. Então, entre o CPF e a matrícula, eu prefiro que o aluno seja identificado pela matrícula. Então, a matrícula passa a ser a nossa chave primária. A chave que identifica o aluno dentro da tabela. A chave estrangeira, por sua vez, vou apagar aqui para ficar mais fácil a gente exemplificar. Vamos ver o que é a chave estrangeira. Ela é uma referência a uma entidade que aponta para a chave primária de uma outra entidade. E isso possibilita as junções entre as entidades envolvidas. Por exemplo, nós temos aqui a tabela aluna, aluno, e a tabela curso, ok? Nós sabemos que a tabela curso se relaciona com a tabela aluno, ok? Então, um aluno se matricula em um curso e um curso possui alunos matriculados, ok? Então, existe um relacionamento entre elas. Mas como que efetivamente esse relacionamento é representado dentro do banco de dados? Então, vejamos o exemplo. A tabela curso possui um atributo chamado ID curso. Cada curso aqui, ele tem um número que o identifica. Então, o curso de PHP está com a ID aqui, número 4. Então, o atributo chave primária da tabela curso é o atributo ID curso. Então, quando eu colocar lá, eu quero o curso de ID 3, ele vai me retornar o curso .net. Quero o curso de ID 5, ele vai me retornar o curso de Linux, ok? Agora, por sua vez, quando o aluno se matricula em um curso, ele precisa ter na tabela aluno uma identificação de qual curso o aluno está matriculado. Então, eu vou inserir o atributo aqui na tabela aluno ID curso. E esse atributo, ele vai ser o mesmo que está aqui na tabela curso. Então, por exemplo, o aluno Douglas está matriculado no curso de ID número 1. Então, o relacionamento está aqui. O curso de ID número 1 é o curso de Java, ok? Então, esse é o relacionamento. Douglas está matriculado no curso de ID 1 e esse curso de ID 1 é o Java. Outro exemplo, nós temos aqui a Marta. Marta está matriculada no curso de ID número 2. O curso de ID número 2 é o curso de Oracle. Então, nós temos esse relacionamento. Uma coluna na tabela aluno identifica a coluna na tabela curso. Então, a tabela ID curso é a chave estrangeira. É que identifica o atributo de uma tabela externa, que é a tabela curso. Entendido então, pessoal, qual a relação entre a chave primária e a chave estrangeira, ok? Então, pessoal, atributos-chave são aqueles que identificam unicamente a nossa tabela. Nós podemos ter chaves candidatas, que são aquelas que podem ser chaves primárias. A chave primária é aquela que nós escolhemos para ser a chave que identifica a entidade. E a chave estrangeira é uma referência à chave primária de uma outra entidade. É através da chave estrangeira que nós representamos esses relacionamentos entre duas tabelas, entre duas entidades, ok? Agora nós passaremos então à segunda parte de nossa aula. Nós aprendemos a modelar dados, mas nós vamos perceber que ainda assim podem ocorrer possíveis problemas que são imperceptíveis no momento da modelagem, mas que eles podem prejudicar o funcionamento do sistema e podem causar anomalias e redundância nos dados. Por isso que nós vamos aprender algumas regras que vão evitar que isso aconteça. Vamos aprender então a normalização de dados. Então, o que é a normalização? A normalização é um conjunto de regras e é utilizado para garantir um armazenamento de dados consistente e livre de anomalias. Mas o que é anomalias, professora? As anomalias, elas são redundância, incapacidade de junção adequada da informação, perda da informação. Então, é isso que a gente visa eliminar com a normalização. Redundância, incapacidade de junção adequada da informação e perda de informação. Nós não queremos que isso aconteça com nossos dados. E também com a normalização, nós visamos garantir a dependência funcional. E o que é dependência funcional? É a propriedade que nos leva a decompor uma relação com o objetivo de fazer com que todos os atributos de uma tupla ou uma linha de uma tabela dependam exclusivamente da chave primária da mesma. Então, por exemplo, se nós temos lá uma tabela aluno e aí a gente tem lá um aluno chamado João que ele tem um número de matrícula, certo? A matrícula, o nome, a matrícula é número 003 e aqui, por exemplo, o seu endereço, ok? Rua 2. Então, nós temos o aluno João. Então, no aluno João, a chave primária dessa tabela aqui ela é o atributo matrícula. Todos os atributos restantes da tabela, como João, Rua e outros eles devem depender desse atributo aqui. Então, quando eu quiser identificar o aluno João eu não posso procurá-lo pelo nome ou endereço ou qualquer outro. Eu sempre devo procurá-lo pela matrícula. Então, isso é dependência funcional. Todos os atributos de uma linha, eles dependem do atributo chave que eu escolhi aqui como matrícula, ok? Tudo vai ficando mais claro com os exemplos que vamos dando a cada passo que vamos estudando, ok? A normalização na prática, ela possui três formas. A primeira forma normal A segunda forma normal E a terceira forma normal Cada uma possui uma regra que vai fazer com que nós garantimos a eliminação dessas anomalias e a garantia da dependência funcional nas nossas tabelas. Então, vamos para o exemplo para que nós possamos entender cada vez melhor. Suponhamos que desejamos armazenar dados dos empregados de uma empresa em um banco de dados. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma tabela com os seguintes atributos. O código do empregado O nome do empregado A data de admissão desse empregado na empresa O nome do departamento que ele trabalha A data do seu nascimento A descrição da função que ele faz na empresa E o seu percentual de participação nos lucros da empresa Então, nós temos uma tabela funcionário com esses atributos. Então, aqui a tabela funcionário O que diz a primeira forma normal? A primeira forma normal A primeira regra da normalização Ela determina a eliminação dos atributos multivalorados Atributos compostos e suas combinações Como nós podemos ver nesse exemplo aqui proposto Cada empregado pode ter nenhum ou até vários dependentes Então, aqui eu falei nome do departamento Mas, na verdade, é nome do dependente Então, aqui, dependentes do funcionário José Alex e Marina Dependentes do funcionário Francisco Pedro, Matheus e Carla Lá são seus familiares Na primeira forma normal Nós precisamos separar isso aqui Porque o atributo nome do dependente É multivalorado Ele pode ter mais de um valor E isso não é interessante no nosso banco de dados Ok? É importante que cada atributo tenha apenas um valor Então, nós vamos eliminar esse atributo multivalorado A primeira solução seria, então, deixar esses atributos multivalorados aí na tabela Ou, na existência deles, nós poderíamos definir uma sequência numérica Então, na tabela funcionário Teríamos, por exemplo, uma coluna Nome do dependente 1 Nome do dependente 2 Nome do dependente 3 E assim por diante Ou seja, nós criaríamos um espaço na tabela Para armazenar os N dependentes de cada empregado Entretanto, as condições apresentadas anteriormente Para se abrir exceção quanto ao uso de atributos repetitivos Não existem nesse caso Então, portanto, é fácil perceber que essa solução Mesmo atendendo a primeira forma normal Ou seja, não tendo mais de uma informação Em uma mesma coluna da tabela Ela não parece viável de antemão Criar, por exemplo, 10 atributos para cadastrar 10 dependentes de um funcionário É inviável Quanto espaço seria desperdiçado nesse caso? A solução ideal para cada caso Depende das demandas do mini-mundo que estamos modelando Depende do mini-mundo que queremos representar E do bom senso do projetista que está modelando aqueles dados Então, essa solução nós vamos descartá-la Então, pessoal, a primeira solução para resolver esse problema aí na nossa tabela Seria o uso de atributos multivalorados Ou seja, definir um nome em seguida Definir um atributo com a sequência numérica Por exemplo, no funcionário José nós teríamos Nome de dependente 1 Nome de dependente 2 E cada uma dessas colunas da tabela levaria o nome de um dependente Ou seja, nós criaríamos espaço para armazenar os N dependentes de cada empregado Porém, portanto, é fácil perceber que essa solução Mesmo atendendo a primeira forma normal Nós vamos separar os dependentes em cada linha, cada coluna Ela não é viável de antemão Porque nós vamos criar 10 atributos para cadastrar 10 dependentes E nós sabemos que os empregados podem ter nenhum dependente Ou muitos dependentes Então, esse espaço seria desperdiçado Porque, por exemplo, um empregado que tem apenas um dependente Ficaria com os 9 espaços ali vazios Portanto, nós vamos descartar essa solução, ok? Então, a solução mais adequada seria que, no caso Remover esse atributo nome do dependente Já que ele pode ter mais de uma informação para cada tupla Nós vamos criar, então, uma nova entidade chamada dependente Além de funcionário, nós vamos ter a entidade chamada dependente, ok? Nessa entidade dependente, nós vamos armazenar as informações desses dependentes dos funcionários, ok? Então, por exemplo, os dependentes Alex e Marina Ficariam em uma outra tabela Marina Marina, isso, ok? A entidade dependente, ela vai se relacionar com a entidade funcionário Porque um funcionário, ele tem alguns dependentes Então, aqui o dependente, ele teria um código O código do dependente E também teria o código do empregado relacionado ao dependente Então, aqui nós vamos colocar o código do empregado Código do empregado 0, 0, 1 0, 1 Que é, no caso, ali o José E aqui também O empregado relacionado aqui É o empregado José Então, o atributo código empregado Vai ser, acha uma chave estrangeira na tabela dependente E ela vai ser relacionada a essa linha aqui Da nossa tabela funcionário A entidade dependente, ela é uma entidade fraca Porque ela herda essa chave estrangeira aqui Da entidade funcionário Da entidade empregado Que é a entidade forte É a entidade que gerou essa outra entidade dependente Então, aqui nós vamos acrescentar esse atributo Que vai ser a chave primária Dependente, então Para cada dependente, nós vamos ter, então Um funcionário relacionado a ele, ok? Então, ao incluir, por exemplo, o dependente Pedro aqui Ele vai ter seu número de identificação E o número do funcionário correspondente Pedro é dependente do funcionário Francisco A chave estrangeira, então, vai ser 0, 0, 0, 3 Ok, pessoal? Então, essa chave estrangeira Vai ter sempre uma relação Com a entidade dependente Então, aqui nós Atendemos a primeira forma normal, ok? Vamos ver, então, como ficou Essa tabela Após a mudança A adequação A primeira forma normal Então, nós temos aí A primeira forma normal atendida A entidade empregado Gerou a entidade dependente Que ela precisa ter um código, né? Do empregado Que é esse mesmo código aqui Aqui Ela é uma chave estrangeira E aqui Ela é o código Aqui é uma chave primária Que identifica cada dependente, ok? Aqui nós temos uma entidade forte Porque ela depende por si só E ela existe por si só E aqui uma entidade fraca Porque ela só existe Porque existe um funcionário lá Que tem seus dependentes, ok? Então, agora vamos ver A segunda forma normal A segunda forma normal Diz que uma entidade Está na segunda forma normal Se, somente se Ela já estiver na primeira forma normal Ou seja, se nós já atendemos A primeira forma normal E se cada atributo não chave Ou seja, aqueles que não são chaves primárias Não são os que identificam a entidade Se cada atributo não chave Depender funcionalmente Da totalidade da chave primária Isso aqui é o que nós chamamos de Dependência funcional Então, pessoal Vamos voltar agora Para falar da segunda forma normal Que é, então A dependência funcional Nós temos lá Na entidade funcionário Um atributo chamado Descrição da função Aqui eu já separei eles Nós vamos entender por quê Quando a gente fala De descrição da função Nós falamos O que ele faz Daquela função Ou qual o nome Daquela função A função Ela existe por si só Ela não depende do funcionário O funcionário Apenas está ligado A uma função Então, quando eu quero Procurar no banco de dados Qual é a descrição da função Eu não posso procurar Pelo nome do funcionário Ou pelo código do funcionário Eu preciso procurar Pela própria função Portanto, a descrição Da função Ela não depende Da chave primária E empregado Concordam comigo? A função Ela existe por si só A função gerente A função Carregador A função atendente A função diretor Essas funções Existem por si só Não dependem dos funcionários Que a exercem Então, a função Ela é uma entidade Por si só Então, aqui nós vamos Separar A entidade função Em uma entidade própria E na entidade funcionário Para identificar A função dele Nós vamos adicionar Uma chave estrangeira Certo? E essa chave estrangeira Vai referenciar A entidade função Lá no código da função Ok? Então, nós temos agora Três tabelas Vejamos que nós pegamos Uma tabela só E dividimos ela em três Então, empregado Dependente e função Então, a entidade empregado Se relaciona com o dependente Através do código do dependente Que está aqui No código do empregado Desculpa Código do empregado Está aqui E o código da função Vai estar referenciado aqui Na tabela Código funcionário Então, vejamos Então, vejamos que aqui Na tabela Código funcionário O item Código da função É uma chave estrangeira Porque ela pertence A tabela função Ok? Chave estrangeira aqui Na tabela dependente Nós temos uma chave estrangeira Código do empregado Porque ela referencia A esse código do empregado Aqui Ok? Então, essa tabela Está na primeira forma Normal Porque nós não temos Atributos multivalorados Nela Ok? Código dependente Está separado aqui E nós temos dependência Funcional Ou seja Todos os atributos Dessa tabela Dependem Da sua chave primária Esses atributos Dependem da sua chave primária Esses atributos aqui Dependem da sua chave primária Então, pessoal A primeira e a segunda Forma normal São isso aí A primeira Nós vamos eliminar Atributos multivalorados Para que um atributo Não sejam Várias colunas Na mesma tabela E na segunda Forma normal Nós vamos garantir A dependência funcional Os atributos De uma tabela São dependentes Da sua chave primária Primeira e segunda Forma normal Atendidas Nós vamos agora Para a terceira Forma normal E vamos aprender O que essa regra diz Então, a terceira Forma normal O que é que ela diz? Ela diz que uma entidade Está na terceira Formal Se e somente Se já estiver Na segunda Forma normal E não existam Atributos que dependam Do atributo chave Que não sejam Chave primária Ou se já não Exista dependência Transitiva Entre os atributos Calma Ficou complicado Mas a gente vai aprender Mas a gente vai aprender No nosso exemplo Nós temos lá Um atributo Percentual de participação Mas vamos analisar Esse atributo No nosso exemplo Percentual de participação É o lucro Tá? E isso não depende Do empregado Vamos pensar por quê? Se esse empregado Ele for promovido Ou mudar de função Automaticamente Ele poderá Ter o seu percentual De participação Alterado Na entidade Empregado Existe uma dependência Transitiva Entre a chave Função E o percentual De participação Então se o percentual De participação Depende da função Se nós mantermos Esse percentual De participação Aqui na tabela Empregados Nós vamos estar Dizendo que o atributo Percentual de participação Depende desse atributo Aqui E não desse aqui Que é a sua chave primária O atributo Código empregado É a chave primária Da tabela empregado E o atributo Código função É uma chave estrangeira Que se refere A função Se o percentual De participação Não depende Do empregado E sim da função Nós devemos Removê-lo Dessa entidade E levá-lo Para a entidade A qual ele realmente Se relaciona Nessa alteração Realizada Nós vamos então Agora só Mover o atributo Daqui para cá Dessa tabela Para essa outra tabela Porque o percentual De participação Está relacionado Na verdade A função E não ao empregado Nisso a gente elimina Essa dependência Transitiva Ou seja Não existe mais Agora Nenhum elemento Nessa tabela Função Que não dependa Da chave primária Dele Ok? Então se o funcionário É um gerente Nós vamos saber Que o código Da função dele É um código De gerente Então nós procuramos Na tabela Qual é a função E qual é o percentual De participação Que vai estar ligado A sua função E não ao empregado Especificamente Ok? Então aqui pessoal Para ficar mais claro Nós temos Um resumo Das três formas normais Das três regras Então nós temos aqui Para atingir A primeira forma normal Nós devemos Eliminar Os subgrupos Subgrupos repetitivos Decompondo a relação Em uma mais relações Então se nós temos aqui Atributos Em que alguns deles Vão ser repetitivos Vão ser atributos Que tem mais de informação Nós podemos então Separá-lo Em duas tabelas Foi o que fizemos lá Com funcionário Independente Ok? Essa é a primeira Forma normal Para atingir A segunda forma normal Nós devemos então Separar os atributos Que dependem De um subconjunto Chave Decompondo a relação Em uma ou mais Antidades Então foi o caso lá Da entidade Do código da função Que não depende Do código do funcionário Então nós Reparamos então A entidade em funcionário E função Ok? A função ela é Existe por si só Não depende do funcionário E por fim Para atingir A terceira forma normal Nós devemos Separar os atributos Que dependem De um outro atributo Não pertencente A chave Decompondo a relação Em duas ou mais Entidades Então o que nós fizemos? Apenas pegamos o atributo Percentual de participação E jogamos ele lá na função Que é de onde ele Ele pertence Então nós não separamos Mas já existia então As duas tabelas lá Funcionário e função E nós jogamos um atributo De uma tabela para outra Que é onde ele realmente Pertencia Ok? Então observe que em cada uma Das nossas formas normais Pode ser que aconteça A necessidade De dividir elas Em uma ou mais tabelas Isso acontece muito Porque às vezes a gente Quer colocar um tanto De informação Em entidade só E quando a gente vê Existem mais de uma entidade Então nós tínhamos Uma entidade Empregado E acabamos descobrindo Que existiam outras entidades Como a dependente E a entidade função Ok? Então nós sempre que necessário Nós vamos dividir Essas tabelas Em outras tabelas Para que não existam Essas anomalias Para que cada tabela Dependa da sua chave primária Ok? É importante também ressaltar Que o conhecimento E a aplicação Das regras de normalização Elas são fundamentais Para se construir o mesmo E refinar O nosso modelo de dados Entretanto na prática Existem algumas honrosas exceções Em que justifica a violação De algumas dessas regras normais Ok? Por exemplo Para melhorar o desempenho Na recuperação do dado Ou quando se desejam Manter informações históricas Portanto informações estáticas Que não são alteradas E elas perdem integridade Portanto transferir atributos Referenciados em outra tabela Como sendo atributos Da própria tabela Então às vezes a gente pode Violar as regras Em alguns casos É importante ressaltar Que o conhecimento E a aplicação Das regras de normalização São fundamentais Para se construir O modelo de dados E refiná-lo Entretanto na prática Existem algumas exceções Em que justifica A violação dessas regras Por exemplo Para melhoria Para o desempenho Na recuperação de dados Ou quando se deseja Manter informações históricas Que não podem ser alteradas E que quando alteradas Perdem integridade referencial Ok Também é importante lembrar Que muitas vezes Pode ser necessário Dividir uma entidade Em duas E nem sempre Nós precisamos fazer alterações Para que uma tabela Esteja normalizada Isto é Pode ser que ao aplicarmos A primeira regra normal A segunda já seja atendida Ou seja Não haja mais anomalia Nos dados Portanto A terceira forma normal Pode já ter sido atingida Então em resumo Na aula de hoje Nós estudamos os conceitos De banco de dados Entendemos o que é A modelagem de dados E sua importância No contexto Da abstração dos dados Vimos o modelo Entidade e relacionamento E vimos os conceitos De entidades Atributos Relacionamentos E também o que são Tabelas Que são no caso As entidades Vimos também Cardinalidade De relacionamento E relacionamentos Um para um Um para muitos Muitos para muitos Vimos o que são Atributos chaves Chaves estrangeiras Chave candidata E chave primária E vimos também A normalização E as suas três formas normais Bom Nossa aula fica por aqui Essa semana pessoal Leia o material disponibilizado Participe dos fóruns de discussão Tire sempre suas dúvidas Tenham todos uma boa semana Fiquem em paz E até a próxima aula Tirem todos uma boa semana Tirem todos uma boa tarde Tirem todos uma boa semana Tirem todos uma boa semana Obrigado.